A Secretaria Municipal de Obras deu início à construção de uma nova rotatória na entrada de Barretos pela Avenida 43, no esforço de finalização da Avenida Engenheiro José Domingos Ducati. Com a construção do dispositivo e mais a iluminação, paisagismo e sinalização, deverá estar concluído em menos de um mês o trecho oeste da Avenida da Integração, que liga a Avenida Olímpia até a Rua 34, área central da cidade. Nessa etapa aqui nós já removemos o pavimento e vamos implantar uma rotatória para aumentar a segurança do sistema viário existente. O que vai mudar aqui no tráfego com essa rotatória? A pessoa que adentrar a cidade, nós em conjunto com a concessionária de rodovias da Tebe, chegamos à conclusão que seria necessário uma alteração no dispositivo tendo em vista que será uma via de trânsito rápido. Então chegamos à conclusão da implantação dessa grande rotatória que vai trabalhar com o comitante a outra que já é a existente. O secretário municipal de obras, além da construção da rotatória, destacou o que falta para a entrega da avenida. Falou também sobre a expectativa da inauguração em 25 de agosto, aniversário de Barretos. Nessa fase final, implantando a infraestrutura do canteiro, nós estamos iniciando o paisagismo. Estamos na segunda-feira iniciando pela 34. Já começamos a instalação dos postes e as luminárias, lâmpadas e luminárias, e entramos na fase da sinalização viária, que é o setor do departamento responsável, já vai iniciar também nos próximos dias. Você acredita que a entrega da obra totalmente concluída será mais ou menos por volta de que mês? Nós estamos trabalhando aí se conseguirmos entregar no aniversário da cidade. Por conta das obras, na avenida 43, o local está temporariamente interditado. Quem acessava a cidade vindo da rodovia Faria Lima, ou que buscava sair dela pela avenida 43, terá que buscar outras alternativas, como orienta o secretário municipal de ordem pública, André Luiz Freitas Silva. E nós temos várias opções de entrada aqui na cidade pela rodovia Faria Lima, que seria, na ordem aqui para a gente, seria a entrada pelo Hospital do Câncer, que teríamos entrado ali, a entrada pela engenheira Necker de Carvalho, posteriormente passando o lago, um novo acesso que foi construído ali próximo ao Hotel Ibs, aí a gente tem aqui a interdição da 43, mas que ainda está tendo acesso ali pela marginal da 43, ali você tem acesso à rotatória que liga a Avenida dos Coqueiros e a Avenida Olímpia. E também, posteriormente, você tem a entrada pela Rio Dalva. Todas essas outras entradas, tirando a 43, estão dando acesso normal para a cidade. Aquele condutor que está no interior da cidade, ele também tem que fazer outros caminhos para pegar a rodovia Faria Lima, desde que ele venha pela 43. É, ele chegando a 43, ele vai ter que desviar aqui, indo em direção à engenheira Necker de Carvalho, né, e também à Avenida Olímpia, que ele já tem um acesso mais rápido à rodovia. Você pegando ali a Avenida Olímpia, você já cai na marginal e está na rodovia. Aí você vê o sentido que você quiser ir na rodovia, você vai ter que chegar ou à Rio Dalva, ou ao trevo de acesso da engenheira Necker de Carvalho. A sinalização no local será a última providência a ser tomada. O secretário de Ordem Pública não descartou a colocação de semáforos para ordenar o tráfego. Bom, a princípio, a gente vai ter que estudar o volume de tráfego que vai ser gerado nessa nova avenida, né, vamos ter que analisar. Posteriormente, se for preciso, eu imagino que algum cruzamento tem que ser colocado algum semáforo, mas isso a gente vai depender do fluxo na avenida, a velocidade que o pessoal vai usar da avenida, né, o que a gente vai fazer só depois de liberada para a gente ter certeza da necessidade. Ou de semáforo, eu não digo lombada, porque é uma avenida de ligação da cidade e um fluxo mais rápido, né, então eu digo que às vezes semáforos a gente pode ter que usar sim.